MÚSICA 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 Sendo músico, o que espera esta atividade? Sendo músico, espero um sucesso esta atividade, visto que é a primeira edição de Miss Café Gabela 2020 a ser realizada aqui no nosso município de Amboi Gabela. Então, nós estamos aqui para fazer uma coisa bonita e prosperando a próxima edição. MÚSICA Espero um sucesso, porque é a primeira edição a acontecer aqui no nosso município. Tudo indica que a atividade vai correr bem, porque já tem um número de pessoas muito elevado, mas embora estamos no tempo de pandemia, Covid-19. MÚSICA MÚSICA Bom, em primeiro lugar, encontrar uma mulher que represente o conceito daquilo que é o concurso. Estamos a falar do concurso de beleza Miss Café. Então, eu espero encontrar alguém que represente, efetivamente, esta cultura, que faz parte da cultura do nosso município, a plantação de café. Então, espero encontrar alguém que represente com exímia qualidade o nosso município nessa questão. Representar devidamente o conceito do concurso Miss Café. MÚSICA 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 Tanto o suegue está bem confuso. Já disse que o suegue é ligado no pão. Chebrada dá um desconto. São tantas garrafas que até já nem encontro. É verdade e não encontro. Por isso é que toda muda muito o tono. Chega, fica calma. Vai rolar, vai rolar. Lima, vai rolar. Chega, fica calma. Vai rolar, vai rolar. Chega, fica calma. Vai rolar, vai rolar. Tempo é dinheiro, já sabes como é. Não tens divisas, eu sou BBC. O brilho é intenso, mais luz que a Edel Tantas novinhas com Peupe e Tabel A gente importa e exporta Imigração é nossa porta Deixei o protocolo por causa da fofoca Só dito que inglês sempre nota Vem! 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 Você é o amor da minha vida Não importa o que as pessoas dizem Você sempre será meu amor Não importa o que eles dizem Você é o amor da minha vida Não importa o que as pessoas dizem Você sempre será meu amor Não importa o que as pessoas dizem Baby, quando você é o melhor Você escolhe o melhor do resto Requimando quando eu sou desculpa E fila o garanagem 10 Baby, quando você é o melhor Você escolhe o melhor do resto A vencedora Garandice Café 2020 É a versão 3 do grupo de 2020 É, sem mais nada a perder Candidata número 14 A vencedora A vencedora Candidata número 14 A vencedora do Mésica Fica Pela 2020 Carregá-los daí A vencedora A vencedora Tenta me justificar Não sei que não vai ficar Eu sei que não vai ficar Vai ser bem do teu jeito Só vai estar meu figa Convidar o senhor Que me cura Para então fazer entrega Na faixa Está aí a certa planta Agora A vencedora A versão 3 do grupo de 2020 Mésica Fica Pela 2020 Está, pela vez, candidato número 14. Vamos convidar o músico. Músico, rodas. Fernando Rodas, pode pegar o presente. Pode pegar o presente. Pode pegar o presente, camarada. Está aí o Victor da Cunha. Aplausos! Aplausos! O que é? Aplausos! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito, 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 muito feliz. Eu não esperava. Éramos todas muito lindas. Penso que também muito inteligentes, só que naquele momento você fica muito nervosa, então não tem como. E está feliz com o prêmio? Estou muito feliz. É o que você esperava ou já dá? Na verdade eu esperava a coroa, mas graças a Deus fiquei com o segundo lugar. Mais valia o segundo do que nada, né? Também agradeço muito pela oportunidade que me foi dada de ter participado nesse concurso. Eu vou levar essa experiência para a minha vida inteira. Muito obrigada. Pois bem, estamos aqui diante da nossa rainha, ela que levou a coroa nesta gala do Miss Café Gabela. Foi tão difícil para chegar a ter esse momento? Com certeza que foi sim. Apesar dos raletes do meu professor, foi muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Mas é só ter muita atenção, muita responsabilidade nos ensaios, acima de tudo. É muito foco, porque sempre quis e foi o meu sonho. Graças a Deus foi realizado. Também na base de muita oração. É possível, sim. Miss Café Gabela, eu estou aqui. Dou tudo, graças a Deus. É a primeira vez participar num evento desse? Ou já tem participado e apenas neste evento que conseguiu ter a coroa? Sim, já participei em vários eventos, mas a proposta antes era modelo. Mas depois, pessoas incentivaram-me a concorrer. Então, concorri e ganhei, graças a Deus. Boa noite. Ora viva, boa noite. O que achou desta atividade? Bom, eu fui acompanhando atividades desde o início. E então, sabíamos que seria, de facto, esse sucesso. Na verdade, já estamos num interregno de perto de cinco anos que se não realiza mais atividade do gênero. Então, quando elas foram até conosco e na pretensão de voltar a resgatar esta atividade, sentimos congratulados e fizemos então tudo para que a atividade pudesse acontecer. Portanto, demos todo o apoio, seja institucional, administrativo, para que a atividade então fosse um sucesso. Muito boa noite. Eliseu da Silva Guimarães é meu nome. A princípio, era muito tumulto, muita desacreditização por parte da comunidade. O pessoal metia muita barreira em termos de ideias, dizendo que não vão conseguir, que o pessoal da Gabela não gosta de moda. Mas eu, quando vim de Luanda, devido à questão da Covid, eu já tenho estado a pesquisar algumas coisas que podiam, de maneira muito suicida, ressuscitar a Gabela nesse sentido, quebrar alguns estereotipos. Então, nós fomos aceitando aquela má energia das pessoas, que não vamos conseguir. Ok, boa, mas nós fomos lutando e, graças a Deus, a gente conseguiu. As primeiras barreiras foram a mal-recessão das pessoas, com base na ideia, a falta de apoio que, com alguma dificuldade, nós conseguimos e também a aceitação da própria comunidade. Mas, como conseguiram ver aqui no salão, afinal, ainda existe muita gente que gosta disso, que quer ajudar e isso fez com que a gente explodisse, com que a coisa saísse do jeito que está. Primeiro, eu agradecer pela oportunidade de gastar para falar para as vossas câmeras. Eu acho que é uma sensação de muita alegria, embora é uma profecia, porque eu já sabia mesmo que ela poderia vencer. É uma jovem com muita potencialidade. É uma jovem que eu conheço já há muitos anos, desde os meus tempos aqui, que eu vim a batalhar. Eu conheço ela e sei como é que ela é persistente. Então, para fazer um resumo, é mesmo dar coragem às jovens, à organização, para que não parem por aqui, continuem sempre, continuem a realizar atividades do gênero, para o reconhecimento de mulheres lindas que temos cá na nossa cidade de Gabela, que é o Amboim. Música 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 Tchau, tchau.